Eu Nunca Pensei Você Assustada Parecia Ter Medo De Mim Agora Você Já É Dona 100% Do Meu Coração E A Nossa Procura Ali Acabou Vi No Seu Olhar Brilhar O Amor Foi Tiro A Queima Roupa, Foi Boca Com Boca Foi Te Arrepiar Foi Mais Que Um Beijo, Trapassou O Desejo E O Nosso Amor Nunca Vai, Nunca Vai Acabar Foi Tiro A Queima Roupa, Foi Boca Com Boca Foi Te Arrepiar Foi Mais Que Um Beijo, Trapassou O Desejo E O Nosso Amor Nunca Vai, Nunca Vai Acabar Eu Nunca Pensei Que Fosse Te Amar Tanto Assim Lembro Você Chegando Aqui E Eu Tocando Em Suas Mãos Você Assustada Parecia Ter Medo De Mim Agora Você Já É Dona 100% Do Meu Coração E A Nossa Procura E A Nossa Procura Ali Acabou Vi No Seu Olhar Brilhar O Amor Foi Tiro A Queima Roupa, Foi Boca Com Boca Foi Te Arrepiar Foi Mais Que Um Beijo, Trapassou O Desejo E O Nosso Amor E O Nosso Amor Nunca Vai, Nunca Vai Acabar Foi Tiro A Queima Roupa, Foi Boca Com Boca Foi Te Arrepiar Foi Mais Que Um Beijo, Trapassou O Desejo E O Nosso Amor Nunca Vai, Nunca Vai Acabar Foi Tiro A Queima Roupa, Foi Boca Com Boca Foi Te Arrepiar Foi Te Arrepiar Foi Mais Que Um Beijo, Trapassou O Desejo E O Nosso Amor Nunca Vai, Nunca Vai Acabar O Nosso Amor O Nosso Amor O Nosso Amor Nunca Vai, Nunca Vai Acabar O Nosso Amor O Nosso Amor